Salve, salve, graças a Deus e bem-vindos ao nosso canal, Chris Calanquimis, se puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, hoje vou estar transportando aqui um caminhão articulado da Volvo, vamos levar aqui para uma mina, saindo aqui de Rio Grande para Rio Claro, na pedreira, vamos levar aqui na pedreira de Rio Claro, Caminhão aí, o danadinho, saindo aqui de Hortalandia, Hortalandia, isso mesmo, para Rio Claro, talvez o caminhão também, vamos transportar esse danadinho aqui, muito obrigado a todos pela ajuda, seja isso mesmo, é nosso amigo Vicente, nosso amigo Raimundo, nossa amiga Cleo, Luciano R, nosso amigo Elton, Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela ajuda, também temos disponível aqui nosso Seja Membro, por apenas R$1,99 ao mês, você vira patrocinador do nosso canal, ensinando Seja Membro, beleza? Vamos sair aqui da empresa em Hortalandia, para Rio Claro, beleza? Chile aqui, ok Vamos pegar aqui a avenidona aqui, né companheiro Vamos levar aqui uma pedreira Deixa eu só baixar O somzinho Colocar a câmera aqui lá dentro e vamos embora Quem é um pesadão aqui 12 horas e 48 minutos de viagem Estava pagando 40 mil A nossa viagem A nossa amiga Cléo Nosso amigo Luciano R Regis Lott Michael 98013 Nosso amigo Igor Thiago Vamos aí para Rio Claro Saindo aqui de Hortolândia Nosso amigo Raimundo Paixão Também que abraça aí o Monstro Sagrado Vamos levar aqui na pedreira aqui de Rio Claro Beleza amigos O nosso amigo Will que também é o Danadinho ali O Monstro Sagrado Saúde Givan News O Monstro Sagrado Olá Mais obrigado Mais obrigado 3 dias de amigas Americano Matão Bairro Matão Aí também Pessoal aqui de hortolândia, Matão e Abraço Amigo, esquadrão do caos que mora no bairro de Matão Abraço Amigo do TM Game Pra mim, eu passei pra passar aqui é complicado, cara. Quase não sai aqui da estrada. Com essas curvinhas aqui Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, quem não é inscrito puder se inscrever, muito obrigado Teve live todos os dias, tá gameplay, ative o sininho aí pra não perder a notificação Muito obrigado a todos os novos que foram, pegamos aqui a rodovia, vamos tá saindo aqui de hortolândia Para rio, claro, gente Vou levar aqui esse caminhão articulado aqui, já vou, né Para a pele dela Vamos fazer uma paradinha aí, mas vamos embora Abraço Amigo do Banho, sapateiro grandinho Ó, eu falei, se a gente tivesse aqui ainda, tia, eu achei que ia ser fuzimado, só o tia daqui Bota um pariu aí Vamos lá, tia Bota um pariu aí 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 Também vamos ver o caminhoneiro, o Vicente Arfeira Vamos ver o Raimundo que ontem visitamos a fazenda dele Os portões de gado Ele que tem um baita de uma fazenda Aqui na região de Hortolândia também Minha região de Hortolândia Carro com 16 marchas Camila da Maneu Beleza? Continua com o mapa da Hortolândia 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 Gente, o flat ligado aí é papo, sabe que o canal tá pesado, né, cara? Vamos embora, garotinho. Cara, olha pra ele. Também com 16 machos, cara. Isso é dano de um. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade e muito obrigado pela gel fustinho aí, do verde aí, envelenado aí. Passa aquela bracha, uma veatrula do outro lado ali, é. É, vamos embora com essa paradinha aqui. Já temos a caçamba naquele caminhão, né? Caçamba, acho que é uma caçamba, será? Virar aqui, olha o tamanho. É o caminhão articulado aí, é igual o que eu tô transportando. Vamos devagar, porque... Olha o bruto amando. Não, eu acho que aquilo ali é maior, né, doido? Vamos alinhar o caminhão, se não vai bater na porteira do homem aí. Um é muito complicado, cara, nessa perília. O que que nós vai aí? Devagar... Vixe, mano, isso é a... Olha a estrada, cara. Por que não passaram a máquina aqui pra... Ficar melhor, né, mano? Ficar melhor ficar até deitado, velho. Ficar melhor ficar deitado, velho. Ficar melhor, velho. Tô aqui. Ficar melhor. Ficar melhor. A chuva é chorar aqui nessa subida, né? 16 marchas aqui, o caminhão aqui. Mas tá chuva, né? Vamos embora. Você é doido, homem. É, pra chegar aqui só o nosso caminhão mesmo, né? Olha só. A pedreira ainda fica lá embaixo, cara. Você é doido, garotinho. Mais um caminhão ali carregado. Vamos levar aqui o bicho articulado aqui, né? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Fogo está aqui, né? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Caraca. Olha só, meus. Que visão é essa, cara? Temos que parar pra olhar essa visão aqui. Que pedreira envenenada, hein? Onde que eu amarrei a minha cabra? Onde que eu amarrei a minha cabra? Meu caminhão já ficou com... Que pedreira? Que pedreira. Que pedreira. Temos que adoro-ramos de a minha cabra. Nós temos que fazer a cabra. Vamos lá. ! Caraca!